A CIDADE NO BRASIL 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 o que eu estou a fazer? não eu não você gostou? eu quero perder já não alguma coisa para perder você é um youtuber você é um youtuber de juniors não, não é? o que você achou? você está falando você acha que você achou? você acha que você achou? a minha mãe a minha mãe a mãe a mãe que você achou? a minha mãe você está fazendo? o 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